Salve, salve, galera! Agora é hora de falar sobre as semifinais de Copa do Brasil. Afinal, quatro times ali estão com 7 milhões cada um na conta bancária. América Mineiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Começando pelos times dos Abels, o Palmeiras foi até o Ceará e o Ceará não conseguiu reverter o placar de 3x0 do primeiro jogo. Empataram 2x2 e a torcida do Palmeiras está fazendo uma fila enorme para pedir desculpas ao Rafael Veiga. Afinal, são 5 gols nos últimos 3 jogos. Ele está arrumando o meio campo ali do Verdão. Já o Abel colorado foi para Minas Gerais enfrentar um time de Lisca doido e se deu mal. Até conseguiu reverter o placar de 1x0 que tinha tomado no primeiro jogo, nos últimos minutos. Foram para os pênaltis, Thiago Galhardo errou o pênalti, Wendel isolou e a vaga ficou como coelho. O campeão da Série B de 2017 foi para a semifinal pela primeira vez e o vice-campeão ficou para trás. Agora vamos para o outro lado da chave. Com a dupla Pepe e Diego Souza funcionando muito bem, o Grêmio fez 2x0 no Cuiabá e garantiu pela 15ª vez na história uma semifinal de Copa do Brasil. É o time brasileiro com mais semifinais. Depois do jogo, o Renato deu uma entrevista falando que na temporada do ano que vem o Grêmio vai jogar Champions League porque não há mais adversários à altura do Grêmio aqui no Brasil. E finalmente no confronto mais aguardado das cotas finais, o São Paulo jantou o Flamengo no Morumbi, 3x0, 2 gols do Luciano e 1 do Pablo e garantiu ali o selinho de paternidade sobre o Flamengo e também sobre o Rogério Ceni. O Rogério Ceni prova mais uma vez ser muito fiel ao tricolor do Morumbi e segue sem conseguir vencer o time como treinador. Inclusive o Rogério Ceni está encaminhando sua ida para o Grêmio para o São Paulo conseguir eliminar ele 3 vezes na mesma competição. É isso, eu fico por aqui, vou buscar ali a bola que o Vitinho chutou e caiu aqui agora.